O Senhor esteja convosco para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida em relação ao Espírito Santo. José disse, Maria era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tinhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela recebeu em relação ao Espírito Santo. Ela dará por seu filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem o concederá e dará a luz do filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus que está conosco. Quando o anjo acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Obrigado.